A imagem impressiona o carro preso no buraco, num cruzamento do anel viário. Muita água e lixo na enxurrada. A água tomou conta de várias avenidas da capital. A T9, T7. Na avenida 87, a água invadiu a calçada. A avenida ao lado do condomínio Alphaville também ficou alagada. Muita água e lama no viaduto do estádio Serra Dourada. Logo na frente, na avenida Foé de Seba, uma árvore caiu. A poucos metros dali, uma outra árvore também foi arrancada com a força do vento e da chuva. A ponte sobre o córrego Cascavel ficou completamente alagada. A ventania também provocou curtos circuitos e queda de energia em algumas regiões da cidade. O teto dessa barbearia no Parque Amazônia não resistiu e cedeu. O teto dessa barbearia no Parque Amazônia não resistiu e cedeu.